A JEC Comunicações começou a trabalhar com a Multchoice a partir dos anos 2007. Essa atividade, quem começou não fui eu, é o proprietário que já não tem vida, que é meu irmão mais velho. Ele iniciou essa atividade numa baraca de três chapas. Mas, fim dessa cerimônia fúnebre, nós tínhamos que continuar, porque afinal de contas, o negócio que ele praticava, ele sustentava praticamente 80% ou 90% da família. Não é fácil gerir neste momento. Somos novos nessa área, simplesmente agradecer a Multchoice, nos suportam tanto. Devido ao apoio que eles têm nos dado, e nós estamos a conseguir, mais ou menos, operacionalizar. Graças a Multchoice, o meu irmão conseguiu erguer uma casa, e eles também fazem parte daquilo que é a nossa família. A nossa família, sem eles, praticamente não estaria ativo até data hoje. A nossa família, sem eles, praticamente não estaria ativo até data hoje.